É verdade, hein? Quem não viu o meteoro que passou pelo céu do Piauí no último final de semana vai ter a oportunidade de ver outros fenômenos. De acordo com os físicos, a chuva de meteoros deve ocorrer até o final do mês. Então vamos saber mais detalhes na reportagem de Joelma Abril. A bola de fogo que cruzou o céu no último sábado, transformando por alguns segundos a noite em dia, foi um dos principais assuntos mais comentados nas redes sociais. Era meia-noite e dez minutos exatamente, quando eu comecei a receber os primeiros vídeos num grupo que a gente tem de astronomia, do Gráviton. E aí a gente começou a analisar as imagens, de fato, até conseguir reunir várias imagens e também um estudo mais da Abramon, que é a rede brasileira de meteoros. Aí foi determinado, com análise nos vídeos e imagens de satélite também que foram captadas, que se tratava de uma rocha espacial que tinha em média o tamanho de um fusca. Ela entrou na atmosfera a cerca de 70 quilômetros de altura e explodiu 30 quilômetros de altura pelas proximidades de picos, um pouco mais para o sul. Quando esses fragmentos de rocha e gelo entram na atmosfera terrestre, eles se desintegram e criam riscos luminosos no céu, conhecidos como meteoros ou estrelas cadentes. Uma expedição está sendo organizada para buscar detritos do meteoro. A gente está montando uma expedição para ir procurar um vestígio, um rastro de meteorito no solo. Ou seja, vai ser um trabalho de campo. A gente tem a esperança de encontrar pedacinhos pequenos de meteorito, como aqueles que a gente mostrou, porque eles têm um grande valor educacional e científico. Deve servir para aumentar o conhecimento científico sobre essa área aqui no Piauí e também deixar à disposição de escolas, universidades que queiram fazer uso. Ele, testando um desses equipamentos, acabou encontrando um possível fragmento de meteoro praticamente no quintal de casa, bem próximo. Professor, estou vendo aqui que o senhor está com três pedras. Quais dessas aqui o senhor encontrou aqui próximo da sua casa e o que que determina que isso é um fragmento de meteoro? Então, o que eu encontrei, esse menorzinho aqui, o bem pequenininho, tá? E também esclarecer que não tem nada a ver com o meteoro que caiu no Piauí, é apenas uma coincidência. As análises preliminares que a gente fez em microscópio óptico e também testes com um imã e o detector de metal, a gente viu que tem propriedades magnéticas, tem um peso maiorzinho que as rochas do mesmo tamanho, também tem a cor que parece que foi queimada, que é característico de um meteorito. Porém, para determinar se é um meteorito mesmo, tem que ser feita uma análise mais criteriosa em laboratório, né? Para determinar a composição química exata. Quem perdeu a imagem no céu no último final de semana ainda tem chances de acompanhar esse fenômeno. Segundo o físico, o fenômeno vai passar outras vezes pelo estado. Elas devem acontecer por volta da meia-noite até amanhecer, né? Basta você tentar localizar no céu utilizando um aplicativo a constelação de aquários. Eles aparecem na direção do aquário. Por isso que o nome é Chuva de Meteoros Delta Aquaridas. Porém, um fenômeno como o do sábado, grande, que surpreende todo mundo, é mais raro de acontecer. A chuva de meteoros deve acontecer nos dias 29 e 30 de julho. Para visualizar, é recomendado buscar locais afastados das luzes e procurar um local mais escuro. E não, é só ter muito cuidado, né? Porque é preciso respeitar, como disse a Joelma aí na reportagem, questão para olhar, enfim. Mas você tem a oportunidade de acompanhar os outros fenômenos. Não vá se assustar, hein? Está explicado aí pela Joelma na reportagem.